E a data de divulgação do retorno da Fórmula 1 na TV Globo está chegando. Nesse mês de outubro teremos oficialmente as informações de como será o retorno da categoria para o Grupo Globo, após quatro temporadas na TV Band. Para quem acompanhou e curtiu as transmissões da Fórmula 1 na TV Band, está preocupado, pois sabemos como a Fórmula 1 estava sendo deixado de lado lá na Globo. Mas, infelizmente, a Band não conseguiu manter a categoria e ela vai retornar para o Grupo Globo. Já temos algumas informações divulgadas pelo portal do Motosport e pelo portal do Grande Prêmio. E as informações incluem que a Globo não vai recontratar a equipe de narração e de comentários que está na Band. E também não teremos a transmissão de todas as corridas, sendo elas divididas entre o canal aberto e o Esporte TV. E tem até informação que teremos 15 corridas sendo transmitidas na TV Globo. Mas não temos informação de como será a classificação, como será o pódio, as corridas e sprints. Mas as informações concretas de como será a transmissão da Fórmula 1 na TV Globo, de acordo com o portal do Motosport, vamos descobrir agora no dia 16 de outubro, no evento Upfront. Nesse evento, a Globo vai divulgar as principais novidades da empresa para o ano de 2025. E eles vão trazer mais detalhes de como será o retorno e a transmissão da Fórmula 1 na emissora. Então já deixa agendado aí, pois no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 7h30 da noite, teremos o evento Upfront da TV Globo e saberemos mais sobre o retorno da Fórmula 1 lá na emissora. Bom, e aí? Acham que a TV Globo vai dar um destaque melhor para a Fórmula 1 agora nesse retorno? Eu torço para que sim, eu torço para que eles possam transmitir mais corridas, dar um carinho especial aí para a pré-cobertura e também para o pódio. E quem sabe até com a classificação, hein? Bom, vamos torcer para que sim. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui no Point F1. Então se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!